Bom dia! Tudo bem com vocês? Pessoal, tô na rua hoje com as meninas. Minha irmã tá ajudando hoje com a Luisa porque é super difícil sair com ela sem ajuda, né? Na rua, com carrinho, é muito complicado. Normalmente eu saio só de carro porque é mais fácil pra controlar. Mas hoje eu tenho ajuda. Então eu vou mostrar pra vocês um pouco da cidade, um pouco das lojas, coisas de bebê. Perdoei a minha cara que não deu tempo de fazer maquiagem hoje. Deixa eu guardar pra você, tá? Pega, filha! Pega, filha! Deixa eu guardar, homem! Foi 75? Não, amassa não, Luisa. Foi. Mãe, que fim! Ai, mas eu tenho muita sorte! Quer mais? Quer mais? Bota mais, toma. Sacanagem, hein? As morro, bota mais. Não tem que pôr lá dentro, né? Essa obra aqui tá demorando, tipo, a vida inteira. E fecharam a outra rua lá. Então pra ir no centro não é mais tão fácil. Não é mais tão fácil quanto antes. Antes eu atravessava por ali. Tipo, agora, por causa da obra, eu tenho que ir lá embaixo pra virar. Ou ir de carro e pagar, tipo, muito caro pra um estacionamento que fica a dois minutos da minha casa. Então... Oi, Olivia! Que vem, Luisa! Olha, Luisa agora tá usando esse macaquinho porque... Senão ela sai correndo. E ela hoje decidiu trazer o carrinho. Não sei se isso vai dar certo. Ai, gente, olha isso aqui que legal. Vocês nunca viram, ó. Quer dizer, nunca viram, nunca mostrei. Isso aqui é... Isso aqui é onde você paga o estacionamento. Tipo, você estaciona na rua. E você mesmo paga e põe o papelzinho no seu carro. Então, tipo, aqui tá uma libra cada uma hora. E aí se o fiscal passar e não ver o papel, o seu carro é multado. Ok. Isso aqui é a entrada do hospital. Olha a ambulância, que legal. A cor é super diferente, né? É... Diferentão do Brasil. Esse hospital é muito legal. Apesar de morar perto, as meninas não nasceram aqui. Porque aqui, é... Não tem todo o equipamento que precisava pra fazer cesárea. Eles só tinham algumas coisas pra fazer parte normal. Mas se fosse complicado, teria que ir dirigindo, tipo, até o outro hospital. Então a gente preferiu evitar. Oi, Luisa! Tudo bem? Você trouxe a sua filha? Então vamos. E a Olivia já dormiu. Depois de falar que a mulher dirige mal, ó. A moça ali colocou de ré o caminhão. Arrebentou. Arrasou. Gente, olha essa árvore que diferente. Não parece aquele cachorrinho do Bidu? Do... Da turma da Mônica? É. Não parece. Essa loja aqui, gente, é muito legal. Ela chama TK Maxx. Tem ao redor de toda a Inglaterra. Dá pra comprar várias coisas, assim, de marcas super caras, mas com preços reduzidos. Vem cá pra mamãe, meu amor. Olha essa aqui, que legal. Essa aqui é da Armani. Armani Jeans. Ela custava 165 e tá 79 libras. Então, tipo, dá pra comprar várias coisas legais, mas é bem mais barato, bem mais em compra. Olha essa aqui que legal. Esse é veludo. Que marca que é esse aqui? Eu não sei, mas é de veludo, gente. Que que seja. Peraí. Tá toda emolada, né? Tem várias marquinhas legais aqui. Olha aqui, mostra esse jeans, ó. Da Turma Hill Figure. Ele tava, acho que, cento e poucos por 29. Todos esses aqui. E aí O que é? Cadê ela? Vamos procurar aqui, tá? Então, eu entrei numa loja aqui muito legal, chamada Decathlon. Tudo pra malhação, olha lá. E os preços são maravilhosos. Eu tô animando, gente. Vocês acham que eu vou conseguir? Filha, espera um minutinho aqui. Eu tenho que te segurar. Aqui, filha. This way. This way. Olha aqui, tá ali. Olha ali. Come on. Quick, quick, quick. 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 Gente, olha que legal. Tem pezinho. Eu não sei preço dessas coisas. Vocês acham que tá barato? Tem luva de boxe. Eu queria fazer aquela aula que parece que você tá lutando boxe. Sabe como? Amor, tem que esperar a mamãe. Tem que esperar a mamãe. Olha que legal. Tem umas calças pra malhar. Testei dessa. Essa aqui tá tipo 10 libras. Aqui tem umas coisas legais. Eu comprei uns casacos, porque... Todos os casacos pra quem faz esqui e tal. No inverno ajudou muito. Esse aqui também é super bonito. O que você tá comprando aí, Ingrid? Mostra aqui pra gente. No YouTube. O que é isso? Não faço a mesma ideia do que... Isso é pra lutar? Luísa, você vai lutar? Cadê seu sapato, filha? Precisa, vem cá ver. Pra galera da malhação, eu não faço a... Olha a Luísa fazendo escândalo. Eu ia mostrar pra vocês, mas... Eu acho que ela tá super cansada. O que que aconteceu, Luísa? Bom, gente, é assim o meu dia. Pra sair na rua com ela, é assim. Por isso que eu evito ir nos lugares de carrinho. E a gente acaba indo mais de... Ah, que legal. Tapetinho de atividade. A gente acaba indo mais de carro, porque eu chego no lugar e acabou. Entendeu? Tipo, é super difícil ir com ela na rua. Tipo, esse negocinho que ela usa, que parece uma coleirinha. Algumas pessoas falam, credo, parece cachorro. Nunca vou querer que meu filho use isso. Cara, isso aqui divide muita opinião. Algumas pessoas acham legal, outras pessoas abominam. Eu não acho legal ver minha filha sair correndo pelo shopping e ter que largar o carrinho sozinho, então não tem escolha. É isso ou ela vem sentada no carrinho duplo. E ultimamente ela tem preferido andar. Então, é isso que tem pra hoje. Vou entrar aqui na loja da Out, porque eu quero ver se eu acho uns celulares. Ah, esse aqui, Kitta, que a minha amiga falou, ó. Acho que é Hawaii 20. Ela disse esse aqui. Falou que a câmera dele era maravilhosa. Eu tô precisando comprar um celular novo. Cheguei aqui na biblioteca com as meninas. É, eu vim resolver a situação, porque eles dizem que eu não devolvi o livro e eu tenho certeza que eu devolvi. Então, vamos lá resolver isso. Tem uma parte aqui muito legal, que é pras crianças brincarem. Lá embaixo. Olá! Você tá lendo o livro com Kitta? Uau! Eu não tenho bebês! Bebês! O que aconteceu com os bebês? Essa livraria é muito legal. Ela tem um espaço pra criança. Tipo, é bem legal. Tô aqui na sessão de família, né, de pais e mães. Tem isso aqui. Fala tudo sobre bebê, baby care, os nomes das crianças. Olha que legal. Ah, tem um monte, ó. Diaper free. Esse aqui falando sobre desfraude. Talvez eu podia levar um desse. Gentle sleep solution. Vamos ver. Ensinando a dormir melhor. Mas as minhas filhas, graças a Deus, dormem super bem. Eu até pensei em fazer um vídeo sobre isso, falando sobre dormir bem, dormir melhor, como ajudar, né, as pessoas. Porque eu não tive nenhum problema lá em casa com isso, não. Inclusive, a Luisa foi direto pra cama dela. Baby names. Dobros? Acho que ela tá roxinha aqui. Estou aqui com as meninas. Essa máquina se põe, tipo, uma libra e troca em moedinha pra poder brincar nos brinquedos. Tem boliche, tem um monte de coisa legal. Luisa! Uh! Bom, é isso, então. Agora a gente vai passar no mercado. E eu faço um outro vlog no mercado e mostro pra vocês tudo que eu comprei no mercado. Se vocês quiserem ver, o que a gente vai comprar pro jantar, continua assistindo. Vai estar no próximo, tá bom? Vou deixar aqui no próximo vlog. Beijo! É. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu vou agora no mercado com as meninas. E se vocês quiserem ver o que a gente comprou no mercado, né, Olivia? Assiste o próximo vlog.